Aos barranqueiros do velho Chico Dedico essa humilde canção Oh Januária é impossível Te arrancar do meu coração Aos barranqueiros do velho Chico Dedico essa humilde canção Oh Januária é impossível Te arrancar do meu coração Terra de um povo hospitaleiro De gente humilde por tradição Terra de gente sábia guerreira Eu amo esse pedaço de chão Januária, velho Chico És meu cais, minha paixão Me angorei, vivo em seus braços Da que não saiu mais não Januária, velho Chico Fonte de inspiração Não resisto aos seus encantos Velho Chico, meu irmão Não resisto aos seus encantos Velho Chico, meu irmão Não resisto aos seus encantos Velho Chico, meu irmão Aos barranqueiros do velho Chico Dedico essa humilde canção Oh Januária é impossível Te arrancar do meu coração Me lembro quando aqui cheguei Bem acolhido, eu não me esqueço Bebida, água do velho Chico E fiz daqui o meu endereço Januária, velho Chico És meu cais, minha paixão Me angorei, vivo em seus braços Da que não saiu mais não Januária, velho Chico Ponte de inspiração Não resisto aos seus encantos Velho Chico, meu irmão Não resisto aos seus encantos Velho Chico, meu irmão Não resisto aos seus encantos Velho Chico, meu irmão Não resisto aos seus encantos Velho Chico, meu irmão Não resisto aos seus encantos Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, 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 vim A CIDADE NO BRASIL